Olá meus amores, hoje eu tô de volta e hoje eu vou falar pra vocês aí os principais erros na hora de beber água no seu dia a dia. Você deve tá aí agora se perguntando, mas quais erros eu posso cometer ao beber água, que é uma coisa tão simples. Mas muitas pessoas cometem erros sim, que podem colocar inclusive aí a sua saúde em risco. E eu vou te explicar aqui tudinho, então fica até o final do vídeo pra você saber aí quais são esses erros, se você tá cometendo. Aproveita também e já se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber as notificações. Eu tenho vídeo novo aqui toda semana e você não vai querer perder nenhum, com certeza. Aproveita também e dá um pulinho lá no meu Instagram, vou deixar aqui embaixo pra você o nome. E também me segue lá, porque tem muito mais dicas lá. Se você gosta e quer só receber mais dicas, é só me seguir lá no Instagram. E também deixa o seu like pra mim no vídeo, que aí eu vou fazer muito mais vídeos aí pra você. Então vamos começar aí, né, porque a Nutri aqui não fica enrolando. A Nutri vai direto ao ponto. Então vamos lá pro nosso primeiro erro. E o nosso primeiro grande erro que as pessoas cometem aí é determinar metas absurdas de água diárias. E fica aí o dia todo pensando, nossa, eu tenho que consumir tantos litros de água por dia. Então eu não tenho muito tempo hoje. Aí eu vou pegar e vou beber agora um litro e meio, dois litros de uma vez. E depois eu já fico livre, eu bebo só mais um pouco e já mato logo ali a minha meta. Acabo com ela. Esse é um erro aí muito comum, que muitas pessoas cometem. Pode ser até o seu caso. E pode também ser a causa de problemas de saúde. Porque consumir água em excesso de uma vez só, estende ali a sua barriga. Pode também sobrecarregar os seus rins. O ideal seria aí que você tomasse 200ml a cada 30 minutos. Aí você conseguiria atingir a sua meta e se manteria também hidratado ao longo do dia. Sem sobrecarregar os seus rins e sem ficar com aquela vontade de ir no banheiro toda hora. Que é aí a razão das pessoas não tomarem água, né? De ficar indo no banheiro toda hora. Mas isso acontece porque você toma da forma errada. Então se você toma dessa forma de 200ml de 30 em 30 minutos, você não vai ficar indo no banheiro toda hora. E uma questão que você precisa observar é se você tem ali aquela sensação de sede. Que vai ser aí os últimos sinais aí que indicam que você está com sede. Que você está desidratado. Então você precisa também reparar se você está produzindo bem a sua saliva. Se os seus olhos estão lacrimejando. Ver se a boca está seca. Que isso aí pode ser um sinal de desidratação. E você não pode esperar chegar a esse ponto pra você lembrar de tomar água. E também tem aí o nosso segundo erro. Que muitas pessoas cometem que é beber uma água mal armazenada. Ou seja, tem muitas pessoas que usam garrafinhas pra tomar água no dia a dia. Isso é ótimo, muito importante pra natureza, né? Ao invés de ficar usando o copo descartável. Você ter a sua garrafinha. Você pode continuar fazendo isso sem problema. Aí você compra aquela garrafinha. Uma gracinha, bonitinha. Deixa lá do seu lado, no trabalho. Enche de água. Enche a garrafa inteira. E na hora do almoço já foi bebendo. Aí come um lanche. Come uma fruta. Almoça. Escova os dentes. Aí chega, tinha lá dois dedos de água. Aí enche de novo aquela garrafa. Que você sabe que ali você já colocou a boca. Já tá com bactéria. Que você não vê. A gente não vê as bactérias. Tem resto de comida que você não vê. E ficou ali há horas. Aí fica a semana inteira com a mesma garrafa. Fazendo isso. Comendo, indo lá, bebendo. Ou enchendo novamente ainda com água. Volta a usar na segunda. Não leva pra casa pra lavar. E essas garrafinhas. Elas precisam ser lavadas com água e sabão. Todos os dias. Porque ela fica com resíduos de comida. E ficar dias assim. Só vai aumentar ali a quantidade de bactérias ruins. De fungos. Isso não vai ser nada bom pra sua saúde. Então você pode sim usar as garrafinhas. Não tem problema nenhum. Você só precisa lavar ela todos os dias. Porque muitas pessoas ficam aí a semana inteira com a mesma garrafa. E não lavam. Então isso pode ser muito perigoso pra sua saúde. Se você faz isso. Já muda agora. E pode continuar aí no vídeo. Porque eu vou te falar sete erros. E eu ainda tô no segundo. Então fica aí que eu vou continuar te falando. E a gente vai agora para o terceiro erro. O terceiro erro são pras pessoas aí que gostam de consumir a água saborizada. Por exemplo. Coloca ali uma rodelinha de limão. Deixa lá na água aí de manhã. Aí geralmente a água é em temperatura ambiente. E vai bebendo ali durante o dia. Vira o dia ainda tem aquela água. Então às vezes você bebe ali super rápido. E pega aqueles vegetais. Aquele limão que você já tinha colocado cedo. E coloca ali em outra água. Faz mais água saborizada. Só que aqueles ingredientes que estavam ali presentes. Já foram transferidos para a primeira água. Já perderam ali as propriedades deles. Segundo. Que esses ingredientes também. Eles não estão aí em temperatura ambiente. Também ela vai acabar oxidando. Ficando com sabor diferente. E pode ter também uma proliferação bacteriana. Então eu recomendo que você coloque essa água saborizada na geladeira. Sempre que possível. E que você consuma aí no mesmo dia. Se sobrar para o dia seguinte. Você vai ter que jogar fora. Porque as propriedades também não vão estar mais ali. Você já vai ter perdido todas aquelas propriedades. Além das frutas estarem ali oxidando. Então joga fora e faz uma nova. Não fica reaproveitando as frutas. E tente colocar na geladeira. O nosso quarto erro é a temperatura da água. Claro que no verão. Para muitas pessoas dá vontade de beber. Aquela água geladinha. Para dar mais uma refrescada. Mas tem muita gente que. Além de usar filtros. Que deixam a água gelada. Ainda coloca na geladeira. Ainda coloca gelo. Que é aquela água muito gelada ali. Em excesso. Gelada por demais. E tem que ter cuidado com isso. Porque o nosso corpo. Ele fica sempre beirando ali. Uns 36 graus. E pode gerar um estresse no seu estômago. Então é claro. Que você não vai precisar. Beber uma água. Quente ou morna. Não posso te falar. Para você fazer isso. Ainda mais quando está calor. Mas a temperatura natural. É o mais interessante. Para você consumir. E nesses dias quentes. O que você pode fazer. É interessante. Que você misture essa água. Pode colocar metade gelada. E metade temperatura ali. Ambiente. Você pode misturar. Para evitar aí. Esse choque térmico. No seu organismo. Então. Segue essa dica. O nosso quinto erro. É o horário que você costuma beber a água. O horário que você escolhe. Para estar consumindo essa água. Porque a gente sabe aí. Que no final da tarde. Até o horário do jantar. Depois. De jantar. Você pode aí. Acabar atrapalhando o seu sono. Se você bebe muita água. A noite. Aí você vai ficar aí. Acordando toda hora. Para ir no banheiro. De madrugada. Vai ficar indo fazer xixi. E vai acabar trocando o dia aí. Pela noite. E não precisa ficar tomando água. A noite. Ou de madrugada. Porque isso vai prejudicar. Esse seu sono. O processo de emagrecimento. E o sistema imunológico. Você precisa descansar. Seu corpo precisa de descanso. Então é importante. Que você pense em focar mais. Na ingestão de água. Ali durante o seu dia. Na hora que você acorda. Até de tarde. Ali mais ou menos. Umas seis ou sete horas da noite. Somente até esse horário. E depois disso. Você pode até molhar um pouquinho a boca. Beber um pouquinho de líquido. Mas não em volumes grandes. Né? Que possam atrapalhar o seu sono. Aí menos de 200 ml. Até no máximo 200 ml. Nada muito exagerado. Pra você parar de ficar acordando à noite. E parar de ficar indo no banheiro. Ficar atrapalhando aí o seu sono. Que é super importante. Principalmente se você está querendo emagrecer. Se você é aí. Uma dessas pessoas que. Precisa acordar de madrugada. Pra ficar bebendo água. E sente muita sede de noite. Faz a seguinte pergunta aí. Pra você. Pra te ajudar. Como anda a sua ingestão de água durante o dia? Você precisa prestar atenção no seu dia a dia. Porque isso pode fazer realmente um reflexo. Se você bebe muito pouca água durante o dia. Geralmente você vai sentir mais sede durante a noite. Seu corpo acaba pedindo ali. Essa água que faltou durante o dia. Então pra evitar esse tipo de coisa. Beba mais água desde a hora que você acorda. Até as sete horas lá. Mais ou menos que eu já te falei. E. Pra poder melhorar essa questão. De você querer ficar levantando toda hora. Pra beber água de madrugada. Nosso sexto erro. É. Pra você tomar cuidado aí também. Com a higiene da água que você bebe. Porque a gente sabe que apesar de existirem aí. Tratamento dessa água. O ideal mesmo seria que a gente fervesse ela. Ou que você utilizasse também aí filtros. E se atentasse a troca também desse filtro. Que não adianta trocar. Comprar aquele filtro que precisa ser trocado. De meses em meses. E você não troca. Apartamentos, empresas e lugares que você não vê a caixa d'água. Evite beber água desses lugares. Que você não conhece. Não beba água também de cachoeira. Que você não sabe ali. Se pode ter um animal morto lá no meio. Toma cuidado com a água que você toma por aí. Que você toma aí na rua. E tente utilizar também esses filtros na sua casa. Ou trazer água da sua casa. Toma cuidado. Porque geralmente apartamentos, prédios antigos. Não costumam lavar as caixas d'água. Você não sabe como é que está a procedência dessa água. Então, fica atento a isso. Toma cuidado. Tá bom? Essa dica aí é muito importante pra você. E por último aí o nosso sétimo erro. É, pra você não esquecer aí que os chás, os sucos. Eles também podem contar aí como água no seu dia a dia. E você pode contabilizar eles aí como líquido. Como água. Na sua meta diária. Principalmente se esses líquidos não tiverem açúcar. Você não pode contar com líquidos açucarados. E se você tem dificuldade aí de beber muita água. Você pode incluir aí um suco sem açúcar. Um chá. Pode te ajudar aí com essa meta. Uma agulha com gás também. Você pode colocar um limãozinho. Também pode ser levada em consideração pra te ajudar a bater essa meta. Tá? E agora me conta aí como que é a sua ingestão de água. Se você costuma se hidratar ao longo do dia. Se você comete algum desses erros que eu falei. Comenta aqui que eu vou ler com muito carinho. Vou amar ler os seus comentários. E fiquem com Deus. Podem ter certeza aí que eu volto com muito mais vídeo. Um beijo pra vocês.